E aí gente, tudo bem com vocês? Iniciamos mais um vídeo por aqui. Se você é novo ou nova, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu já tô toda descabelada porque eu já faz um tempão que eu já tô gravando aqui e já aproveitei pra fazer a abertura do vídeo também. No vídeo de hoje, pensa numa faxina em muitas coisas que eu tenho pra fazer aqui. Já vou falar no comecinho do vídeo que esse vídeo é parte 1 e vai ter a parte 2 assim que eu puder gravar. Eu tenho muita coisa pra colocar no vídeo, então vai ficar um vídeo muito longo. Nesse vídeo, gente, eu preciso fazer uma bela de uma limpeza no sofá. Não é aquela limpeza inteira porque não precisa. Eu tô com algumas manchas ali no sofá de coisas que foi derrubada. Preciso limpar. Ih, gente, sem falar nisso, eu vou aproveitar que o tempo tá ótimo e vou fazer uma super faxina aqui na minha... Na geladeira daqui de dentro, né? Porque quem acompanha sabe que temos outra geladeira aqui e eu preciso fazer uma bela de uma limpeza. Já aproveitando, gente, comenta pra mim. Eu não tenho... Eu não sei se é só a impressão que eu tenho, mas como suja a geladeira. É uma coisa que fica fechada, que a gente abre ali pra colocar alimentos ali dentro. E como que suja tanto desse jeito? A parte ali que eu guardo, a parte de frutas, né, que na verdade é verdura que eu coloco ali embaixo, principalmente é a cebola, batata, né, quando tem tomate, cenoura, essas coisas. Ali eu sei que vai sujar, porque a batata é bem suja, a casca da cebola acaba sujando, então ali eu tenho certeza absoluta que vai ficar precária a situação, né? Mas, gente, como suja? Como suja ali dentro? É impressionante, é uma coisa que tinha que tá bem limpa. Eu não sei, eu sou muito caprichosa com as minhas coisas, mas ali eu fico impressionada com a sujeira, né? Mas, enfim, eu tenho muita coisa pra compartilhar com vocês, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Cada dia tá chegando novos inscritos aqui, então, gente, você é novo aqui no canal, sejam todos bem-vindos ao meu lar. Eu gosto muito de compartilhar o meu dia-a-dia, rotinas aqui de casa. E se você também quer saber um pouquinho sobre o canal do meu marido, vou deixar na descrição aqui, vou comentar lá no final do vídeo também. Tem muito passeio, muito passeio nossos ali, bastante rolê com os amigos. E tem vídeo no canal que tem meus filhos também lá, que eles foram no encontro, já tava devendo esse passeio pra eles ali. E nessa vez a gente não foi de triciclo, né? A gente levou os filhos junto. Então é isso, gente, bora pro vídeo, porque hoje é dia de faxina aqui em casa e tem muita coisa pra ser feita. Antes de eu começar a limpar aqui, eu vou mostrar pra vocês. O sofá tá com algumas manchas, gente, ó, de coisas, ó, aqui já dá pra ver, né? Tem aqui, tem nessa parte aqui que a gente acaba colocando o braço, um prato, né, um prato, alguma coisa assim. E acaba que derruba as coisas, né? Então, hoje eu vou fazer essa... Gente, eu tenho tanta coisa pra fazer, que olha, não sei nem se eu vou conseguir, porque pensa na faxina que eu preciso fazer, ó. Esse sofá aqui também tem várias manchas, várias manchas, já ergui as coisas aqui que eu precisava. É, já varri a parte da sala aqui e agora eu vou fazer uma misturinha lá num balde com água e alguns produtos pra poder fazer essa limpeza. É, o sofá não pode, né, ser muito... deixar ele muito úmido, então preciso limpar. Aqui no quarto do Cauã e do Caí, que eu já ergui todas as coisas aqui também, acabei de terminar de varrer. Hoje não é dia de trocar lençol, então eu bati bem, né, varri bem tudo aqui por debaixo da cama, tudo certinho, né? Eu preciso limpar as partilheiras aqui do quarto, tanto de um quanto do outro. Do Caí que também, gente, ó, deixa eu acender a luz pra poder mostrar. Mesma coisa, bati todas as cobertas, tirei tudo. O lençol também não é dia, que eu troco todos no mesmo dia. Tá tudo certo também, mas a mesma coisa lá. Ó, preciso vir aqui limpar as partilheiras. Tenho muita coisa, gente, pra ser feita, muita mesmo. O Caí que tá na autoescola agora, então eu já aproveitei e fiz toda essa parte aqui no quarto dele. No meu quarto tamo assim, gente, ó. Tô ali com roupa pra passar, é o que tá na bacia. As outras que tá ali em cima é somente pra guardar, que eu preciso dobrar. São roupas que não precisa passar, mas a mesma coisa aqui, ó, na cama. Aqui eu ainda não coloquei o lençol, mas também vim aqui. Virei o colchão, que eu viro um dia sim, um dia não. Eu viro, faço a troca, né? Coloco o que tá aqui nessa ponta, vai pra lá e viro o colchão. E de vez em quando eu pego e levo o colchão pro sol. Eu sempre gosto de fazer desse jeito. O Cauã tá aqui no banheiro, que ele tá se arrumando pra ir pra escola. E a geladeira, já tirei as coisas, gente, pra começar a fazer a limpeza. Que tá um nojo essa geladeira, um nojo. O que tinha aqui nessa geladeira, eu já levei lá pra outra pra poder fazer a limpeza. E coloquei aqui em cima algumas coisas, porque eu vou lavar provavelmente ali no tanque. Então tá aqui. E na cozinha, como tamo na parte da manhã, eu já tô ali organizando o almoço. Temperei uma carninha de porco. Então hoje eu quase nem vou mostrar aqui a parte do almoço. Vai ser arroz, feijão. E hoje, gente, ó, como qualquer outra casa, vou esquentar o feijão, arroz, que eu já tinha deixado pronto da janta. E vou fazer aqui uma bistequinha. Eu fiz um tempero bem caprichado, já vou colocar pra fritar ali. Tudo isso, gente, tudo isso que vocês estão vendo, eu tô pela parte da manhã aqui ainda. Daqui a pouco, preciso vir secar essa louça, não sei que hora que vai dar. Não sei, talvez eu vou ter que deixar pra secar tudo junto com a louça do almoço. Eu faço tudo de uma vez só. E vamos nessa. E ontem de noite, gente, ó, eu quero mostrar aqui pra vocês também, ó. Ontem de noite eu bati dois bolinhos na parte da tarde. Tô falando errado. É, daí sobrou aqui uns pedacinhos, um bolo mesclado e um bolinho de cenoura, só que sem cobertura de chocolate, né. E eu não fiz, deixei um bolinho seco. Daí eu peguei e coloquei os dois aqui juntinho mesmo, né. Porque já tá, bem dizer, quase acabando. Fechei aqui pra quem quiser ir pegando. Então, gente, estamos assim. Só que nesse exato momento eu ainda também tô varrendo. Então, minha gente, olha, eu vou ser bem honesta. Aff, Maria, hoje o bicho tá pegando aqui na casa nega, hein. Tem muita coisa. Só que o sofá eu preciso, daqui a pouco eu vim fazer a limpeza dele. Eu vou vim aqui pagar a luz. Porque eu preciso que ele seque, né. Se não, não dá pra gente usar. Daí fica, deixar ele secando ali. Porque eu preciso vim com o produtinho fazer uma bela limpeza. Talvez algumas coisas não dê pra ver no vídeo. Mas eu sei que tá sujo. A gente sabe que suja. Que acaba derrubando algumas coisas, né. Então, vamos seguindo. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí